Música E aí galera, beleza? Aqui quem fala o Five Trazendo mais uma gameplay Dessa vez aqui, um dual bot aqui com Yato Eu compro o item anel dora mesmo Um dual bot aqui Que é o seguinte rapaziada Esse bot aqui, ele foi jogado na final Da LCK contra SKT Os caras pegaram duas vezes E ele tem 90% segundo fontes aí Extras, ele tem 90% De win rate, o que é isso? A taxa de vitória dele, 90% Ele ganha, essa bot lane Ganha o jogo, porque é muito quebrado E eu vou explicar pra vocês como que funciona Isso aqui, tá? A Thalia, cara É o seguinte, o Q ela joga umas pedras pra frente O W ela joga o cara tanto pra trás Pros lados ou pra frente Você escolhe o lado que você quer atacar E o S joga um campo de pedra no chão Que qualquer pessoa que pular ou der dash nesse campo Toma dano, então se ela tomasse o W Não é, ela toma dano E o Panther, o Panther, o Qzinho dele Tá com uma lança O W ele pula no cara e deixa o cara parado E o L tá com um monte de lança pra frente Aí o que acontece? Quando a gente pega o level 3 É... O Panther simplesmente dá o W no cara Eu vou lá, jogo meu campinho no chão Jogo o cara pro meu campinho E bato nele Então tipo assim, não tem como o cara sair A não ser que fosse uma Morgana Mas aí já, gente Como é um... Um ser ultra, mega, hiper inteligente A gente baniu uma Morgana Então... Vamos ver o que que acontece aqui Bora ajudar o Lissunda aqui Rapidinho Fazer a... Pô, bem que eu podia fazer a D, né? Não, mas a D não vai dar dano na... Na skill, não, não Bora, bora Fazer a P mesmo que o bagulho é louco É uma Xanaína e uma Sona, cara Eu faço a talidade, cara Acabar com os caras Ah, leteletê Leteletê É assim que fala? Leteletê Ô, tu pode pegar lá alguns, hein? Tá parado aí... Ah, então, tá vendo? Não pegou nenhum É porque... É... Tinha que deixar eles... Bateu o cara ali já, cara Boa, tinha que deixar eles com um de vida, pô Os primeiros ficam com a vida igualzinha Tom, toma, toma Acabou, o cara morreu já ali, ó Caramba, cara O cara já tá na cova, já Tome Se pá, a gente ainda vai matar os caras antes do... Do level 3, mano Tá louco aí? Espera Aí tu abre o W agora? Se quiser abrir o W e... Estunar 1 não tem problema não, tá? Já abri, já abri, já abri Então você abre Não, tá aberto Porque eu consigo jogar o cara pra cá de boa A gente só dá um daninho e você morre, tá ligado? Não, beleza Ou espera o level 3 Você que sabe Não, não Opa Aí jogou que sabem, já é Calma, vamos ter paciência Vamos ter paciência Pega aqui, Arthur Aqui, Arthur Sou um cara paciência sudo Paciência sudo Faz sentido às vezes Vindo de você faz todo sentido Ah, obrigado Ó, estamos chegando lá, hein Estamos na metade já, hein Passou da metade Já flash nele já Já flash nele Tem que flechar? É assim mesmo? Não, tá louco Não, a gente não precisa Vou nem gastar o meu Q pra segurar a marca no chão aqui, hein Tô confiando em tu Aí, ó Cadê? Vai lá, será que eles sabem da nossa tática, Yato? Pegou, pegou, pegou? Cara, Yato, tá fudido, Yato Meu Deus, Yato, você tá morto Tô não, cara Eu falei que você tava morto Rapaziada, 90% de winrate Mas eu não disse que era na nossa mão, né Era na mão dos coreanos, mas Não, sabia que 10% é uma coisa muito grande? É, faz sentido, faz sentido às vezes Mano, por que ela não morreu? Sabe por que? Eu acho que tinha muito mínimo Nem sei se meu Q pegou no... Não, então aí a culpa é sua Não, falei que eu não sei É assim, Yato, que faz? Por que eu não fez isso antes? Mas eu fiz isso Você que não deu dano Não, não O cara abusado Vem me bater aqui Pode imaginar esse dano com o meu dano Só que aí você fez errado Não, claro que não Eu combei certinho Pode ver Pode ver no replay, galera Pode ver no replay Eu acertei tudo no cara Só que aqui, né O cara deu mole Não precisa ir baixo Tranquilo Bora de base Tamo na frente aqui, né Com o nosso super ultra Hiper mega duo Vou fazer um lud E já tem um Capítulo do perdido aqui Fica tranquilo, Yato Fica tranquilo que eu carrego Fica de boa Ainda tem a passiva aqui, ó Deixa eu ver Tem a passiva aqui da... Da Thalia Que quando ela anda... Que? Que isso? Ele não tinha que não? Tinha não, ele errou Quando ela anda aqui pela parede Ela ganha esse skate, galera Aqui, ó Charlie Brown, ó De skate vim, de skate eu vou... Bora Dá pra matar, Yato Dá pra matar Aí, o cara aí O cara dando mole aí Calma, calma Tô longe Vai Calma aí, rapidão Deixa eu só ver uma análise aqui Análise, análise Ah, o trovão não proca no Q não Achei que procava Tomei um dano, hein Vou falar a verdade, Batu Tem muito mínimo Preparado, preparado Vai, tô super preparado Espero que você esteja Eu sempre tô preparado Perdendo todos os minions aqui Viu, Yato? Falei que eu tava preparado Yato Mas aí também O que que acontece? A gente tá jogando os caras Em cima dos minions O meu Q não pega todo neles Entendeu? Tem que tomar cuidado com isso A gente tá fazendo errado Você tá fazendo errado Não, você tá pegando os caras Bota eles fora dos minions Manda uma mensagem pra eles Sai da frente dos minions aí Fazendo um favor Não tem, não tem, não tem W Você sabe qual W da Tali? Depende Pode pegar Não tem nada Não tem nada Tá bom Fica tranquilo então Tudo nosso Vem tranquilo então? Sim, sim Na foba não, Yato Na foba não Só pega Vem tranquilo, vem tranquilo Na foba não, Yato Bora Mais uma Cara, uma puxada Ai, eu vi Vi, 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 vi Você viu Ele sim tá vindo, hein A B vai vim, a B vai vim Iiii Soja estona Soja estona Coitado Coitado cara Na moral é muito dano O combo em si é muito cabuloso Yato não faz nada Mas, que deu errado ali Foi que tinha dado errado Já tem tudo Já tem tudo Só deu errado Porque não deu certo Vai tomar no gringo Cancelou que é uma cagada Pô, o maluco não é o Pica das galáxias de Jax Mano? Tá reclamando, cara O nome do cara é Respeito Jax Eu acho que eu respeito O Jax dos outros Ah Corre, Yato, corre Caramba, cara Você foi muito lento Muito lento não Você que foi Displicente Não, não Gostou dessa palavra? Legal ela, né Interessante essa palavra Cadê meu? Fechei a letalidade Não vai ver o que acontece agora Não É, você não dá dano Só eu que dou dano Seu suporte, cara Seu suporte Mas tem que fazer assim Até o final E depois E aí Quem me dá suporte? Não preciso? Ah, beleza Tranquilo então Esse não topa A gente Boa Tranquilo Ah, se ela dá o passinho Do Romano ali Eita Caralho Deixa eu botar esse Você tá preparado? Você tá preparado? Ah Nunca tive mais preparada Só nata 6, tá? Beleza Tá bom Gastou a ult Warfare Pega os miniatos Vai deixar ele pra torre Catapa Tinha um cara ali Acho que era um Veiga Ah, eles deram B Na moral Que é isso? Ah, é isso aqui Ah, Yato Você trollou Yato Meu Deus do céu Que isso, Yato Você tá fazendo? Era pra ganhar tempo Meu amigo Meu amigo Meu amigo Crime do crime O rei do crime Você tá jogando muito Com o Biscoe, Yato Caraca Tinha acabado de puxar Wave Cara Esse cara Cara Esse cara Tá reclamando Até agora, mano Ô, Fire Confira Cara, para Vai, Fire Vai, Fire Acorda aí, Fire Claro que eu confio Eu escrevo e jogo Eu escrevo e jogo Yato Não matei, Yato Nem matei Você tá vivo Isso que importa Não vai ter não, né Para como? Você só reclama Fica calmo Afoba não Tá Bora Acho que eu vou abrir o chãozinho, cara Acho que eu vou abrir o chãozinho A gente já tava aberto, não? Abre não Maximizar, Yato Tá falando merda aí, Yato Não, não Mota Se ficar aí, ficar de novo eu mato Ou não Ah, mano Você quer que é fair play Normal game, pô Para de ser chorão, cara Pelo amor de Deus Pegou, Yato Pegou qualquer um Que? Peguei, peguei Pegou o minion Ai, pegou o minion, miado Ai, Yato Você não pegou Ai, tirou outra passiva, mano Dá O range é pequeno, cara Nem é assim Não, pô Dá sim Claro que dá, Yato Não vai dar o que, pô Ah, veitado Canceli a ult dele Eu sou muito bom Ai, meu Deus Ah, você ficou no W Você é muito ruim Caralho, mano Eu achei que eu ia morrer, velho Eu fui para muito longe, Yato Mulher que foi para muito longe Não, foi bom Foi bom Foi meio bosta, mas foi bom Zoa Foi bom Vamos ver o Jax, sei lá Será que ele vai morrer de novo? Não O Jax tá puto Olha lá, lá, lá Matou, mano Caralho A Rivi também tem 50 de farm, hein Olha, meu amigo O que que eu fui zoar o cara O cara tá com raiva de mim agora Ah Vou lançar um molero Vou lançar um molero aqui Sobe no skate, Yato Sobe, Yato Caralho Calma aí, tô quase fechando o negócio Não, não dá pra jogar com o Yato, não Tô chegando o negócio de correr aqui Tá, tá, tá Agora eu vou Então vamos Cara, se eu pegar um deles aqui sozinho, mano Sacola Sacola Carmo, eu tenho ult Se você esperar Você desespera, não É aí, eu espero aqui o que acontece, ó Drake off the caras Drake vai pra eles Falei para você se afastar Tu tem pink, não, Yato? É que eu não sou suporte, não, cara Eu dou dano Hum Tá bom, então Beleza Você não avisou antes Pô, acho que vou fazer um zone Um zone? Vai lá, vai Faz lá, faz Olha lá, você gasta o combo todo Eu ia pra cima dos caras agora Ia pra cima dos caras agora Pelo amor de Deus, Yato Cinco seconds Cinco seconds Cara, a gente tem que guardar Você tá preparado? Eu tô Ah, você é que não tá Ai, meu Deus Que é longe mesmo o range Eu tô ligado Já foi main panter Ah, vi, vi, vi Oh, cara Tá me concedendo Ah, você mata todo mundo Viu? Falei? Ah, mano Cara, a Yato é muito cego, mano Toma, otário Falei Que você matou Cara Caralho, ele sim Lança um insect, ele sim Meu Deus Tá morrendo ele sim Não Ele não fez isso Meu amigo, cara Meu coração chegou a parar aqui por um tempo Tô chegando aqui, acho que confia digita dois Fai, tô indo neles, Fai Acho que eu parei ulti de alguém, Yato Boa Mano, 90% de winrate, cara Mas aí É sem o Yato, tá ligado? Alô? Alô? Sem o Yato é 90% de winrate, cara Que isso? Tá, tô lagado, tô lagado Cura ela, Fai Aham, vou curar sim Nem meu suporte me cura Eu vou curar o cara Mano, foi tudo calculado Se o cara não poder dar B E a gente mata ele, mano Claro, Yato Claro Rotacionar pro top, hein Vamos pro top, Yato Na moral, que essa Riven tá passando a fome pro Jax Cadê? O que que eu ia fazer agora? Molero, molero Fazer um molero Eu vou dar 6-0 Viu que a tática é boa? Não, tô falando Não Ótima tática Se fosse a gente contra SKT A gente ia ganhar Mano, se caga Caraca, que cara chato, mano Vamo top Bot, Riven Apesar de que ela nem precisa ir agora, mano Porque o bot tá ultra, hiper, mega, super avançado Que isso, Riven? Mano, por que tem 4 caras aqui no top? Ó, Riven, mata os minis aqui, Riven Por favor, cara Ah, Riven, vai, 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 ela vai acabar Espera Ah, mano Aí jogaram que sabem Aí jogaram que sabem, mano Pelo amor de Deus, mano Desce, Riven Vai perder Minion Ah, vocês tomaram tudo, mano Não pegou em mim? Não pegou em mim Dois segundos pro meu W Pegou? Pegou um? Não, ia morrer ali, tá louco? Ia morrer, ok, ó Tá comigo, pô Então vai Alô, alô Yata, ele escapuliu ali, Yata Me ajuda Ó, o Yata é muito ruim de punk, na moral Nunca imaginei isso Ó, o cara aqui, ó, o cara aqui Ah, mas não dá tempo, cara Se tu tem que ficar pertinho de mim Senão não dá tempo de jogar pra trás Não, não, não O testando tá fraco O testando nem deixa o cara stunar direito, pô Não, tô ouvindo, tô ouvindo Tem que stunar o cara, Yata Deixar o cara parado Eu tentei, só que o cara era muito bom Pegamos Tem drag, cara Tem drag Drag off the nuvem Quer blue, Italias? Porra, assim Perguntar se o macaco quer banana Quer banana? Eu quero Banana é muito bom pros ossos Minha mãe sempre diz Aí joguei bem Oh, ele se anda Drag vivo Os caras rotacionaram pra baixo Uma pink aqui Nossa, como ele vai? Nossa, nossa Só matar Só matar, irmão Eu sou muito bom com esse boneco Nunca joguei Não, não Caô A primeira vez que eu joguei com esse boneco, né Quando lançou Eu falei Meu Deus, eu vou virar a mãe esse boneco Quando eu joguei pela segunda vez Eu falei Meu Deus, eu sou muito ruim com esse boneco Sério mesmo Não, humilde Caralho Usei o bagulho aqui sem querer, mano Você tá preparado? Você tá preparado? Eu tô aqui já, Yata Eu não tenho Você não tava aqui Ah, ia Tá moral Ah, lá Viu? É tudo calculado, mano Não tem como Não tem como Caralho, Catarina Ainda bem que eu sou um cara que calcula as coisas, hein Não Não Nem Nem Mãe, cara Meu Deus do céu Creme Boa Nossa Sabe que tudo isso é graças a mim, né Vamos matar, hein, galera Caralho, mano Acho que meu time é mais criminoso que os caras Todo respeito Tô chegando Tô chegando, pai Tô fazendo, irmão Vamos no mid Vamos no mid Ó, Yato Puta que pariu, mano Não tem como, mano Meu Deus do céu Chegando nele, tá por trás Meu amigo, cara Olha esse Yato Nem da... Sai daí, Yata Eu acho que tô calculado Sai daqui Ô, esse cara aí é ruim Yato, você não vem andando Você tava muito longe Eu não vi O que que eu ia fazer? Tava longe, cara Alguém tem MR lá? Um MR Dois MR Ah, mano Eu vou pro rabadão Tô nem aí, mano Eu vou dar dano nessa porra Bora Pegar uma pink Caralho, mano Eu dei muito gold, cara Por causa do Yato Olha a caldo do Yato, mano Tô indo no mid Eu correndo Ah, coisa gastou flash, tá? Azar Eu correndo lá na jungle Dos caras desesperadamente Em vez de ele dar um predict De ult aqui em mim, não Ele ult lá no mid Esse Jax aí tá cabuloso, hein Falar pra tu Ele é meio rápido Dá um sol, Jax Ai, me pararam aqui, ó Tranquilo, tô indo aí Fica tranquilo Fica tranquilo Faba não Viu, viu como a gente matou o Aronguid Rápido? Sim, gente É muito forte mesmo, né? Sim, sim Opa Mataram lá Mataram lá Meu Deus Quem que fica pra morte? Quem que fica pra morte? Tudo calculado aí, ó Tudo calculado Os caras matam todo mundo, mano Não tem como Só um suporte muito bom, mano É Calma aí, ó Que isso, candango foi pra onde? Que isso, cara O cara foi pra onde? Ah Já pra cá, né? Porra, correu tanto assim? Caralho, o cara é rápido, hein Isso não é ranqueada, não Ô, mano Você fala demais Meu Deus, mano Que isso Não, é agora no dia, hein Tô chegando lá, tô chegando lá Tá chegando lá? Então tô indo Agora não tô macho Que os caras sumiram Caraca O cara só fala, mano Que cara doente, irmão Vai nascer um redlayato Bora, que alguém vai lá Fica quieto, mano Meu Deus É normal game Cara Que cara chato, irmão Avinha ali em cima Calma aí, calma aí, calma aí Calma aí, calma aí Faz aqui Morreu Caralho, ela bateu lá em cima, mano Aí jogou que sabe Caralho, tinha uma avião Um Jax Tava todo mundo ali, mano Só estona Só estona Só estona Só estona A gente podia pegar o Jax Na moral Será? Não, tinha que vir o Lissin O Lissin desceu Espera aí, volta Volta Pegar o Rimini aqui primeiro Eita, pulzão Tá no mate, esperando Vai lá, vem então Você tá aí pra isso Ah, ele tá aí dentro É, eu tô vendo Eu tenho um bastão aqui Desnecessariamente gigantesco, cara Eu vou comprar Não, compra, não Ah, é o cara mais chato do mundo Drag da montanha, hein O cara mais chato do universo Esse Jax O cara não é nem do meu time Nossa, tá me irritando, mano Só de ser chato, mano Ah, não Tu não fez isso, Jax Na moral Querendo fechar meu rabadão Que humildemente Ah, o cara aqui, o cara aqui Aqui, ali, alô, alô Alô, alô Passamos pro Ward, cara Passamos pro Ward, já Matou todo mundo, Iato É, o Jax também mata Caralho, na moral Não dá, não Esse time é muito ruim, mano Caraca, Iato Calma, Iato Não afoba não, Iato Vem tranquilo, cara Cara, você não Veu tranquilo Você ficou com medo Caraca, mano Não vou nem falar nada, Iato Você vai na calda dos caras Vai na calda dos caras Até um drag da montanha, irmão A Zaya tá com oito kills A Zaya nem clicou direito Ela só matou a gente Level dois, mano Level três, mano Ó, a gente tem o Lee Sin Crime Wilson Tem uma Riven que tá splitando O tempo inteiro Só tem a Katarina, mano Tem que ir com calma, Iato Os caras tem um Jax, mano Jax tá forte pra caramba O Veigar tá forte também, mano Tem que ir com calma, cara Não pode sair ainda assim, não Ó, eu não tenho suporte E você não tanca Então, né Vão com calma Vão com calma Vão refletir Vão meditar Fazer uma oração Vou lá no blow Eles já não tiveram em pega, né Eu acredito que o Lee Sin Vai me dar o blow, mano Suaveira, tamo junto Porra, a gente fazia esse barão agora, hein Meu Ah, e aí Cadê? Limparam? Tá, tá limpo, tá limpo Então, é que aí Que aí Você pode ficar nao E aí Você pode ficar não Desgraça É O É É É É É É É Meu, ela vai parar meu bagulho. Ela errou a ult. Me fudi. Ah, to onde eu to? Não to nem. É, mano. Fodeu, na moral. Complicado, mano. O Lissinha e a Riven não conseguem dar dano. A Riven só faz a gameplay, mano. Pula de um lado pro outro. A gente vai perder esse jogo aqui, cara. Mano, a gente vai perder com 10% de chance de perder. Pra você ver é que sempre tem a chance de você perder. Sim, mano. 10% é pouco, mas é muito. Sim, lógico. Deixa eu ver o que que eu faço. Não, eu tenho que pegar um bagulho aqui pra eu dar ICA nos caras, mano. Com todo respeito, mano. Cajado Delovazio. Cajado Delovazio. Que isso, Iato. O que você tá fazendo, cara? É muito difícil matar a Zaya, cara. Por causa da ult dela, mano. É muito complicado. A gente tem que dar pick-off, mano. A gente é boneco de pick-off. Composition de pick-off. Phil Coff. Phil Coff. Isso. Phil Collins. Só quem é das antigas conhece. Cara, eu não era nem nascido nisso, mano. E o foda desse gelinho do Veigai vai foder uma teamfight, mano. Escuta o que eu tô falando. Eu precisava, na real mesmo, sinceridade, com todo respeito, na humildade. De um zone, hein. Nossa, tá preparado? Tá preparado? É. Não sei se tem Ward aqui onde eu tô passando. Não vou nem dar cara, mano. Ó, o Tarif. Tô nem aí. Não. Tu apareceu, cara. Tu apareceu pra eles, cara. Apareceu não, cara. Apareceu no mid, cara. Pra eles, mano. Agora já era. Agora já era. Falar que esse jet sai tá forte. É, então. Demora muito pra matar ele, cara. Mesmo ele sem MR, mano. Eu vou fazer um cajado vazio aqui pra bater nos outros aí, que tá foda também. Fodeu, Iado, morrer. Ah, mano. Um monte de ult em mim aqui, cara. Eu falei. O que que eu falei? Antes de coisar. Esse gelinho do Veigar vai acabar com a luta, mano. Quase que a Zaida é o Penta, mano. Acabou o jogo, rapaziada. Morreu. Acabou o jogo, rapaziada. Acabou o jogo, rapaziada. Mas... Mas... Né? Aí vocês tirem suas conclusões da gameplay, mano. Lógico, lógico. Não, vocês tirem suas conclusões. Eu não vou falar nada. Como perderam isso? Como? Caralho, é só apertar tab aí, irmão. Mandar um WP aqui. Mas foi um bom jogo, cara. Isso é muito forte. Eles usam lá na Coreia. Eles usaram na final da LCK duas vezes e perderam. Mas eles jogaram contra SKT. Não jogaram contra o Respeito Jax, né? Vamos ver o dano do jogo aqui, mano. Vamos só dar uma olhada. Acho que... Eu vou honrar o Yato aqui. Eu vou honrar o Yato. Não, vale. Apesar das circunstâncias, eu vou honrar o Yato. Olha o dano do jogo. Meu amigo do céu. Crime. Olha o trio Ternura ali. Sim, Panta e Rivel. Os três deram o mesmo dano. 8200, 8700. Cato ganhou o baú. Tá de sacanagem, mano. É ótimo. Dá um baú aí. Rapaziada, espero que tenham gostado. É um combo muito forte. Se você souber jogar de Italia, ou o seu amigo de Panta, ou você de Panta e seu amigo de Italia, faça aí que funciona muito bem, beleza? Não faça igual a gente, mas faça. Fechou, rapaziada? É... Faça o live de segunda a sexta na Steamcraft. O link tá na descrição. Eu jogo ranked lá. É muito melhor que o normal game. É... E poste vídeo todo de uma hora da tarde. Beleza, rapaziada? Então até o vídeo de amanhã. Tchau. Tchau. Tchau.